Muito cuidado aí com os comentários que vocês terem no chat, viu? Então, façam comentários com bom senso, tá bom? Vamos precisar do caderno ou o senhor vai colocar na plataforma o conteúdo. Eu vou colocar os slides que eu usar aqui na plataforma, mas se quiser anotar, fique à vontade, tá? Se quiser sempre nos nossos encontros pegar o caderninho e anotar, eu acho importante também, tá bom? Tá gravando a partir de agora. Então é isso, crianças. Saudade de vocês. Vamos tentar produzir o máximo que a gente conseguir nessa uma hora de aula, tá bom? No final eu deixo uns minutinhos para a gente poder tirar dúvidas. Eu não vou ficar olhando o tempo todo no chat, aí daqui a pouquinho eu olho para tirar dúvida, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Vale presença, sim. Toda vez que a gente fizer uma aula online, vale presença. Estão perguntando aí no chat se essa aula vale presença. Mas a presença mesmo é com a atividade feita. Você fez a atividade, mesmo que você não assista a aula, você fez a atividade e a sua presença vai estar lá. Bom? Mas como eu tenho aqui o contato de todo mundo que está online, eu consigo também ver quem está interagindo, quem está participando. Bom? Bom, bom. Estão acompanhando aí? Estão conseguindo ver os slides? Legal. Nunca recebi tantos cintos ao mesmo tempo. Estou me sentindo até importante. Então, crianças. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco, então, do sujeito. Vocês estudaram isso no ensino fundamental. Mas como a maioria não deve se lembrar muito, então, vamos falar um pouquinho sobre esse tal desse sujeito. Vamos lá. O que é o sujeito? Vocês sabem o que é o sujeito? O sujeito é uma parte da oração. Então, quando a gente escreve um texto, quando escrevemos frases, quando nos comunicamos, nós fazemos isso por meio de frases, né? Frases, orações, períodos. Então, primeiramente, a gente precisa separar o que é cada um desses itens. O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. Então, se você faz algum enunciado e esse tem sentido completo, você tem uma frase. Por exemplo, se eu falo assim, parabéns para você. Parabéns para você. É um enunciado linguístico. Tem um sentido. Sim ou não? Tem um sentido. Então, nós estamos diante de uma frase. Toda vez que você tiver um enunciado e ele tiver sentido, você tem uma frase. Ok? Então, para ter frase, você precisa ter sentido. Ok? Eu posso ter uma frase, inclusive, um texto, com uma palavra só. Você entra na biblioteca para estudar, está escrito silêncio. Um ponto de exclamação bem grande. É um enunciado linguístico. Tem um sentido. Nós estamos diante de uma frase. E a oração? O que seria a oração? A oração, ela tem uma questão diferente da frase. A frase precisa ter sentido, não precisa ter verbo. Já a oração é um enunciado que tem obrigatoriamente que ter o verbo. Não precisa ter sentido. Então, se você estiver diante de um texto ou diante de um enunciado linguístico que tenha verbo, você já tem oração. E se tiver sentido também? Então, você tem uma frase verbal ou você tem um período. Então, o que é a frase? É quando você tem só o sentido, o enunciado com o sentido. O que é a oração? É quando você tem o verbo. E quando você tem o verbo com o sentido, que é o que acontece quase todas as vezes, então, nós estamos diante de uma frase verbal ou de um período. Então, o período, ele é uma mistura do sentido, que é a frase, mais a oração. Quando você mistura a frase com a oração, você tem o período. O período, ele é marcado por quê? Porque você tem um enunciado que começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticência. Começou com um desses, tem o... Começou com letra maiúscula, terminou com um desses, ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação ou reticência, que são aqueles três pontinhos, você está diante de um período. Então, quando nós analisamos o período, nós analisamos as orações que tem dentro dele. Quando nós temos um período com um verbo só, dizemos que ele só tem uma oração. Então, essa oração, ela é composta por partes. Normalmente, em língua portuguesa, nós temos o que eu gosto de chamar de tríade ou dúo. O que é a tríade? É quando você tem sujeito, verbo e complemento. E o que é o dúo? É quando você tem sujeito, mas verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Então, normalmente, em língua portuguesa, nós vamos ter a tríade ou o dúo. Então, o sujeito, ele é uma dessas partes aí da frase. Bom? O sujeito é o termo do qual se diz alguma coisa. Se eu pego, por exemplo, essa garrafa que está na minha mão. Se essa garrafa aqui for o meu sujeito, ela vai ser o termo do qual eu vou dizer alguma coisa. O que eu posso dizer dessa garrafa? Posso dizer que ela é transparente. Tudo que eu disser dessa garrafa vai ser o predicado. Então, se eu falo, essa garrafa é transparente. Esta garrafa é o meu sujeito, é transparente e vai ser o predicado. Se eu falo, essa garrafa é grande. Então, o é grande, que é o que eu disse sobre ela, vai ser o predicado. E a garrafa, que é o termo do qual eu disse alguma coisa, vai ser o meu sujeito. Então, o sujeito, ele é uma parte da frase. Não precisa imaginar na sua cabeça o sujeito como sendo uma pessoa, porque o sujeito vai ser apenas uma parte da frase. Vai ter hora que esse sujeito não vai ser nem algo concreto, algo tão fácil da gente identificar quanto uma garrafa. Pode ser um pronome, inclusive. Se eu falo assim, ninguém me ama. O ninguém, que é um pronome indefinido, que nós sabemos quem é, ainda assim, ele vai ser o sujeito. Então, o sujeito é uma parte da frase. A frase se divide em várias partes. A oração, sujeito, verbo, complemento. Até aqui, ok? Estão entendendo? Então, o sujeito é o termo do qual se diz alguma coisa. é o termo do qual nós dizemos alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nos comentários. Por enquanto, não. Está tudo certo. Se tiver dúvida, pode ir colocando que vez ou outra eu vou dar uma pausa para poder tirar as dúvidas, tá? Então, o que acontece? Qual é a forma mais prudente ou mais fácil, talvez, da gente identificar o sujeito? É perguntando para o verbo. E o que nós vamos perguntar para o verbo? Depende. Eu posso perguntar para o verbo o que, se for uma coisa, ou eu posso perguntar para o verbo quem, se for uma pessoa. Eu posso perguntar o que ou eu posso usar o quem. Se for pessoa, eu uso quem. Se for coisa, aí eu uso o que. Ok? Então, por exemplo, se eu falo, vou pegar o exemplo que eu estava trabalhando com vocês antes da pandemia. O hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico brado retumbante. A gente estava vendo isso em interpretação de texto. Não sei quantos de vocês se lembram. Então, se a gente pega ali o trecho e pergunta quem ouviu o brado retumbante as margens do Ipiranga? Resposta. Quem ouviu o brado retumbante um povo heróico? Resposta. As margens plásticas do Ipiranga. Ok? Então, nós precisamos identificar o sujeito. Como? Perguntamos para o sujeito. Ok? Perguntamos para o sujeito. O que? Se for coisa ou quem? Se for pessoa. Tá bom? Então, assim nós identificamos o sujeito. O que a gente pode fazer também? O que nós podemos fazer também? Nós podemos classificar o sujeito. Então, por exemplo, isso eu tenho aqui. Os alunos foram ao passeio. Nós temos o sujeito, os alunos e o predicado foram ao passeio. Como que eu sei que os alunos são sujeitos? Pergunta para o verbo. O verbo aí é o verbo ir. Foram. Então, eu pergunto o verbo, quem foi ao passeio? Resposta, os alunos. Então, os alunos é o meu sujeito. Se eu falo assim, toda a comunidade aguardava o retorno das aulas presenciais. Eu acho o verbo. Cadê o verbo? Aguardava. Então, eu pergunto para o verbo. O verbo, ei, rapaz, olha para mim, que estou falando com você. Vão te chamar de doido, mas não tem problema não. O importante é entender o conteúdo. Quem? 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 Aguardava o retorno das aulas presenciais? Resposta, toda a comunidade. Então, toda a comunidade vai ser o meu sujeito. Ok? Se eu pergunto aqui, quem foi ao passeio? Os alunos. Quem aguardava o retorno? Toda a comunidade. Para eu classificar o sujeito, primeiro, eu vou separar o sujeito em dois grandes grupos. Preste atenção. Eu vou falar de um sujeito expresso e vou falar de um sujeito não expresso. Vou explicar melhor. Calma. O que seria um sujeito expresso? Um sujeito escrito. Se você puder pegar o seu caberno, o lápis, e circular o sujeito e falar esse cara aqui é o sujeito, não é porque ele está expresso, ele está escrito. Então, se ele estiver expresso, se ele estiver escrito, ele só vai poder ser simples ou composto. Agora, se você não puder circular o sujeito, se ele não vier expresso, ou ele vai ser oculto, ou ele vai ser indeterminado. Ok? Não conseguiu entender? Estão visualizando bem? Dá um retorno para o tio aí. Fica um tempão aqui sem saber. Ah, beleza. Fica o maior medo de ser o maior bubão. Todo mundo saiu da sala, ninguém online, eu aqui dando aula para o computador sozinho. É isso, burro, né? Vamos lá, então. Continuando. Vamos lá. Se eu pego aqui, se o sujeito vier expresso, ele será classificado como simples ou composto. Ok. E se ele não vier expresso? Ou ele vai ser oculto, ou ele vai ser indeterminado. Tá bom? Então, vamos com calma. Olha só. Se eu falo aqui, um exemplo. Os alunos foram aprovados com louvor. Cadê o verbo? Foram. Nós temos uma locução. Foram aprovados. Eu pergunto para essa locução, para esse verbo. Quem foram aprovados com louvor? Resposta? Os alunos. Observem que eu posso circular os alunos. Esse os alunos é o meu sujeito. Ok? Se eu posso circular, ou ele vai ser simples, ou ele vai ser composto. O núcleo do meu sujeito, ou ele é um substantivo, ou ele é uma palavra substantiva. O que quer dizer uma palavra substantiva? É uma palavra que está exercendo o papel de um substantivo. Normalmente, isso acontece com um pronome. Mas o artigo numeral e o adjetivo, ocasionalmente, podem fazer isso também. Então, normalmente, vai ser substantivo ou pronome. Tá bom? No caso aí, nós temos o substantivo alunos, exercendo o papel de núcleo do sujeito. Ok? Vamos adiante. Se eu falo assim, sujeito composto é aquele que é composto por mais de um núcleo. Então, se eu tenho só um núcleo, que é o caso lá do slide passado, vamos voltar. Alunos. Os alunos. Eu só tenho um substantivo. Então, eu só tenho um núcleo. Se eu só tenho um núcleo, presta atenção. Se eu só tenho um núcleo, eu tenho um substantivo simples. Agora, se eu tenho dois ou mais núcleos, aí eu tenho um sujeito composto, tá? Porque ele é composto por mais de um núcleo. Tá bom? Vamos conseguir entender? Como que eu sei que ele é mais de um núcleo? Olha só. Os alunos, tá em vermelho, e os professores foram ao passeio. Agora, eu tenho alunos como núcleo, eu tenho professores como núcleo. Dois ou mais núcleos, eu tenho um sujeito composto. Por que o nome dele é sujeito composto? Porque ele é composto por mais de um núcleo. Ok? Ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, não tá aparecendo slide pra vocês? Tá bom, deixa eu ver aqui. Valeu pela... Aqui era pra estar... Era pra estar aparecendo, porque pra mim tá aquela telinha pequenininha. Deixa eu reiniciar aqui pra ver. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Pera aí. É, agora tá só eu. É porque eu encerrei a apresentação. Tô reiniciando pra ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. Mas a minha tela é pra eu compartilhar tudo que eu estiver fazendo. Então, pera aí. Isso vai dar certo agora. Estão conseguindo ver? Os slides? Powerpoint? Ok? Ah, tá bom. Qualquer coisa me avisa, tá? Continuando, então. Então, se eu falo aqui, ó. Os alunos e os professores foram ao passeio, eu tenho um sujeito composto porque ele é composto por mais de um núcleo. Ou seja, por que ele é composto por mais de um núcleo? Porque eu tenho alunos, que é um substantivo, como o núcleo, e tenho professores, que também, que também é um substantivo que tá exercendo o papel de outro núcleo. Ok? Próximo. Fica assim, ó. Se o sujeito está expresso e eu puder circular, ele é simples ou composto. Ok aqui, né? E se eu não puder circular ele, professor? Professor, eu não sei quem é o sujeito aqui. Não consigo identificar ele, não consigo circular, não consigo sublinhar. Então, ou ele será oculto ou ele será indeterminado. Professor do Sol, eu nunca entendi esse negócio de sujeito oculto e sujeito indeterminado. Eu também, queridos, quando eu tava na escola, eu também não entendi isso, não. Isso aí, tempos depois, eu fui quebrar a cabeça pra poder entender. E é a coisa mais simples do mundo, é porque nunca tinham me explicado direito. Qual é a diferença do sujeito oculto pro sujeito indeterminado? O sujeito oculto, nós sabemos quem é. O indeterminado, nós não sabemos quem é. Então, o sujeito oculto, pela desinência do verbo, pela terminação do verbo, pelo contexto da frase, eu sei quem é. Já o indeterminado não tem como saber de quem é. Então, por exemplo, se eu falo assim, o exemplo que tá aí pra vocês. Perdi a carteira. Eita, perro, perdi a carteira. A minha perdi não tá aqui. Mas, vamos supor, perdi a carteira. Quem perdeu a carteira? Vamos perguntar pro verbo. Cadê o verbo? Perder. Quem perdi a carteira? Resposta? Eu. Mas eu pergunto, o eu está expresso? Não. Mas sabemos quem é? Sabemos. Pela desinência do verbo. Quando eu conjugo o verbo no pretérito perfeito, eu perdi a carteira. Eu sei que é o eu que tá ali. Porque o verbo é perder. Se formos conjugar, eu perdi, tu perdeste, ele perdeu. Eu sei que é eu perdi. Eu sei que esse pronome eu, ele tá implícito ali no verbo. Mas ele não aparece expresso. Então, por isso que a gramática vai chamar ele de sujeito oculto. Entenderam? Se eu falo assim, compramos um sítio. Quem compramos um sítio? Quem compramos? Resposta? Nós. Nós compramos um sítio. Mas o nós não está expresso. Então, a isso a gramática chama de sujeito oculto. Qual é o problema? E agora eu preciso dar a atenção redobrada de vocês. Presta atenção aqui. Porque isso cai aí nos processos seletivos. Cai em vestibular, cai no anem, cai em tudo essa bagaça. Presta atenção. Nós não temos, na nomenclatura gramatical brasileira, na NGB, nós não temos lá o sujeito oculto. Mas ele está em todas as gramáticas e cai em todos os processos seletivos. Até em concurso público cai. Então, nós precisamos entender. Só que não tem o nome regulamentado. Porque quando nós falamos sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, tudo isso tem o nome regulamentado. Lá na NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira. Não é invenção do professor. Isso não é invenção do gramático. Existe. Só que o sujeito oculto não está lá na nomenclatura gramatical brasileira. E qual é o problema disso? O problema é que cada um que vai escrever sobre o sujeito oculto, como não tem um nome próprio para dar para ele, um nome certo, um nome científico, vamos dizer assim, cada um se acha no direito de colocar o nome que quiser. E qual é o problema? O problema é que aí nós temos uma pancada de nome para se referir ao sujeito oculto. Então, depois eu vou esclarecer isso melhor para vocês quando eu estiver corrigindo a tarefa que eu vou passar. Mas vamos lá, olha só. Alguns chamam de sujeito oculto, a maioria chama de sujeito oculto. Mas alguns chamam de sujeito implícito, porque se ele não está expresso, ele está implícito. Outros chamam de sujeito desinencial, porque é pela desinência do verbo que nós achamos o sujeito. Outros chamam de sujeito subentendido. Outros chamam de sujeito elíptico, por causa daquela figura de linguagem, a elipse, que é a omissão de algum termo que é facilmente percebida pelo contexto. Então, qualquer um desses nomes que aparecerem está se referindo ao sujeito oculto. E pasmem, eu já achei em uma gramática até o nome sujeito fossilizado. Brinca? Fossilizado. É brincadeira, né, galera? A pessoa não tem o que fazer, vai inventar nome para poder sacanear os alunos depois. Ah, professor, mas é porque o fóssil era algo que estava lá, mas que não dava mais para ver porque ele foi deteriorado e ficou só a fóssil. Não interessa, brother. Chama de sujeito oculto, todo mundo resolveria o problema, mas não. Sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito subentendido, sujeito elíptico, sujeito desinencial, ainda vem o outro sujeito fossilizado. Então, eu fiquei pé da vida para não falar um palavrão, e aí eu decidi o seguinte, a gramática que eu estou escrevendo eu também vou dar meu nomezinho. já que todo mundo dá o seu nomezinho para esse sujeito, eu também vou dar o meu nomezinho para ele. Como nós é da Selândia, tá ligado? Que nós é da Selândia, então no meu caso, na minha gramática, vai estar como sujeito mocado. Tá ligado? O que é o sujeito oculto? É o sujeito mocado. Tenho certeza que na vida de vocês isso vai ficar muito mais claro, porque nós sabemos exatamente o que é um sujeito mocado. É aquilo que está lá escondido, nem a polícia não acha, meu irmão. Esse ali é o sujeito mocado. Ok? Sabemos que ele está lá, mas não está expresso. Ficou claro o que é o sujeito oculto? Então tá bom. E o sujeito indeterminado, turma? O sujeito indeterminado é diferente, porque ele não está expresso, mas nós não sabemos quem ele é. Por isso que é chamado de indeterminado. Então preste atenção, se eu falo perdi a carteira, eu sei quem perdeu, é oculto. Eu perdi a carteira. Se eu falo compramos um sítio, sei quem compramos um sítio, porque fomos nós. Agora se eu falo assim, roubaram a carteira. Pergunto, quem roubou a carteira? Não sei. Então sujeito indeterminado. Compraram um sítio. Quem comprou um sítio? Não sei. Então sujeito indeterminado. Vive-se bem no campo. Olha o verbo. Pergunta para o verbo. Quem vive bem no campo? Não sei. Mas alguém... O que está pegando aí? Está tudo certo aí? Está tudo certo aí, crianças? Eu estou vendo só a risada aqui de vocês. Agora sim, agora sim. Ok, ok, ok. Nenhuma dúvida. Ok, ok, ok. Daqui a pouco eu durmo desse jeito. Pô, está chato assim. A aula foi mal, velho. Estou tentando, bicho. É difícil. Pô, mas se tu também quer ficar assistindo a aula deitado, meu irmão, aí é mais fácil de dormir também, né? Levanta! Joga água no rosto, faz enquanto está na escola. Vamos lá, voltando, crianças. Deixa eu encerrar isso, que já está acabando. E aí a gente bate um papo, porque depois eu vou postar uma atividade aí mais tarde, tá? Então, ficou claro? Sujeito oculto, eu sei quem é. Sujeito indeterminado, não se sabe quem é. Por isso que o nome dele é sujeito indeterminado. Ok? Vamos adiante. E aí tem um outro, que esse sim é um pouco mais complicado. E esse aqui a gente explica, e normalmente vocês entendem, só que ainda erram. Normalmente é assim. Porque esse aqui é mais complicado um pouco. Então, vamos lá. Presta atenção. Agora nós vamos falar da oração sem sujeito, ou do sujeito inexistente. Presta atenção. Eu deveria ter sujeito todas as vezes, porque quando a NGB, a Nomenclatura Gramática Brasileira, vai separar a sintaxe, e a sintaxe ela separa assim, ó. Termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração. Nos termos essenciais da oração, há dois, sujeito e predicado. Ou seja, olha como é que a própria gramática traz. Ela traz o sujeito como sendo essencial. E aí a gente tem o primeiro problema. Como é que ele é essencial se eu posso ter oração sem sujeito? Então ele não é tão essencial. Se eu estivesse na aula, eu perguntaria para vocês, o que vocês acham que é mais importante? O sujeito ou o predicado? 99,9% diz o sujeito, mas o predicado ainda é mais importante, porque a base do predicado, que é o verbo, existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Olha que interessante. Agora, a gente tem mais de 20 mil verbos na língua portuguesa. Nós temos aqui poucas exceções, talvez cinco exemplos de exceções. Eu acho bem razoável. O que seria a oração sem sujeito? Presta atenção, porque isso aí é questão de raciocínio. E alguns de vocês não são muito bons com isso, não. Estou brincando. Vamos lá, vamos raciocinar. Presta atenção. Vamos conjugar, me ajudem a conjugar, conjuguem na sua casa, perto da sua família, o verbo chover. Vamos lá. Eu chovo? Tu choves? Ele chove? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, sua mãe, seus irmãos, seu pai. Você tem chovido muito essa semana? Por que que isso pareceu tão tosco de imaginar? Porque ninguém chove. É um fenômeno de uma fria. Simplesmente chove. Exatamente, brother. É tosco. Porque não chove, ninguém chove. Simplesmente chove. Então, se ninguém chove, é porque não tem ninguém chovendo. Se não tem ninguém chovendo, não existe esse sujeito que chove. Por isso que é chamado de oração sem sujeito. Então, preste atenção. Todas as vezes que eu tiver os verbos que expressam fenômenos da natureza e de fato estiverem expressando esse fenômeno da natureza, eu vou ter oração sem sujeito. Chover, trovejar, relampejar, tudo isso é fenômeno da natureza. Ninguém chove, ninguém troveja. Agora, quer ver um que a gente erra direto e você nem percebe? Você fala, ai, não amanheci bem hoje. É, você amanhece? Você só quer ser o fenômeno da natureza, é? Você não amanhece, não, criatura. Você não amanhece, não entardece, não anoitece, simplesmente amanhece. Então, esses verbos que exprimem fenômenos da natureza, se estiverem sendo usados de forma literal, não vai ter sujeito. Então, se eu falar assim, chove muito na Serra Gaúcha esse ano, aí é o verbo chover e está falando da chuva de fato. Então, nesse caso, eu tenho oração sem sujeito. Agora, se eu falar assim, nossa, a reunião dos pais de sexta-feira vai ser tensa, vai chover canivetes na reunião. Eu pergunto, canivetes literalmente vão cair do céu ou isso é uma figura de linguagem, é uma metáfora? Ah, isso é uma figura de linguagem? Então, nesse caso, eu tenho sujeito, porque não é o verbo chover literalmente. O que choveu na reunião? Canivetes. Canivetes vai ser sujeito. Sujeito, sim. Entenderam até aqui? Então, vamos lá. E o verbo haver? Esse aqui, preste atenção, que esse aqui eu vou falar, eu vou repetir, vocês vão fazer exercício, vão errar, eu vou corrigir o exercício e se vocês não tomarem cuidado, ainda erram uma prova aí na rua. Porque esse aqui, eu nunca vi um verbo para todo mundo errar, igual esse verbo haver aqui. Se o verbo haver estiver exprimindo o sentido de existir ou acontecer ou tempo decorrido, tempo passado, então, nesse caso, ele vai ser sem sujeito. Por exemplo, se eu falo assim, haverá prova na próxima semana. Vê se eu posso trocar o verbo haverá por acontecerá. acontecerá a prova na próxima semana. Deu certo? Deu certo. Então, o verbo haver está com sentido de acontecer. Nesse caso, eu não tenho sujeito. Se eu falo assim, há 15 anos que eu estudo a língua portuguesa. Há 15 anos eu estudo a língua portuguesa. O verbo haver está exprimindo o tempo passado. Nesse caso, eu não vou ter sujeito. Ok? O verbo ser, se ele estiver exprimindo o tempo. Hoje são 29 de julho. Hoje são 15 de agosto. Hoje são 30 de outubro. Se o verbo ser estiver exprimindo o tempo, ele também não tem sujeito. Ok? E o verbo, tanto o verbo estar quanto o verbo fazer, se eles exprimirem tempo ou clima, também não vai ter sujeito. Se eu falo assim, faz frio na região sul. Quem faz frio na região sul? Ninguém faz frio. Simplesmente faz frio. Então, nesse caso, também não tem sujeito. Se eu falo está calor no estado de Cuiabá. Está calor. O verbo estar exprimindo o tempo, o clima, nesse caso, vai ser também oração sem sujeito. Ficou claro, turminha? Sim ou não? Deixa eu ver se tem alguma dúvida ali. Deixa eu ver os comentários de vocês. sim, 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 sim. Claro, claro, claro. Sim, 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 sim. Claro, claro, claro. Ninguém coloca vivo. Oi, tinha. Só um claro, 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 claro. Está suave. Está suave na nave. Ficou. Oi. Ah, oi. Apareceu oi. Aí sim. Ah, achei você. É o Luquinhas que está fazendo isso, né? Se você vai. Então, é isso, galerinha. Deixa eu ir para outra parte aqui. Eu vou pegar uns exercícios que eu coloquei aqui e a gente vai fazê-los juntos aqui rapidão para a gente poder tirar as dúvidas, ok? Ainda estão conseguindo ver os slides, não estão? Sim ou não? Sim? Ok. Então, vamos lá. Olha só. Presta atenção. Haverá reunião todos os sábados. A gente vai identificar e classificar o sujeito. Haverá reunião todos os sábados. Qual é o verbo? Verbo haver. Verbo haver. Ele está com sentido de existir, acontecer ou exprimir no tempo? Está com sentido de acontecer. Acontecerá reunião todos os sábados. Então, nesse caso, eu tenho uma oração sem sujeito. Então, essa primeira aí, oração sem sujeito. Ok? Dois. Além do frio, ventava demais. Opa, cadê o verbo? Eu não estou vendo os slides, não. O que foi? Não estou vendo os slides. Ah, ok. Então, peraí. Vamos lá. Vamos de novo. Tenho raiva. Vou fazer do mesmo jeito daquela hora, ok? Eu vou parar a apresentação e vou retomar a apresentação para ver se dá certo. Estão enxergando agora? Fala no áudio aí. Estão enxergando agora o slide? Agora sim, agora sim. Beleza. Valeu, filho. Ó, haverá reunião todos os sábados. O verbo haver, ele está com sentido de acontecer. Então, oração sem sujeito. Eu não tenho sujeito, ok? Dois. Além do frio, ventava demais. Ventar. Eu posso conjugar o verbo eu vento, tu ventas, ele venta. No máximo que eu posso fazer é dar um tapa na venta de alguém. Mas ventar eu não tenho como, não. Posso até assoprar o cangote de alguém, mas ventar eu não tenho como, não. Então, o verbo aí é ventar. Então, ninguém venta, simplesmente venta. É um fenômeno da natureza. Então, eu tenho também oração sem sujeito, tá? Ela pode ser chamada de sujeito inexistente também. Eu prefiro chamar de oração sem sujeito, porque sujeito inexistente ficaria a abreviação SI. Para não confundir com SI do sujeito indeterminado, então eu acho melhor chamar de oração sem sujeito, tá? Então, eu vou sempre chamar de oração sem sujeito, tá bom? Mas, às vezes, em provas, caia também cobrando sujeito inexistente. Então, aí você já fica ligado, tá bom? São Paulo está ensolarado. Vamos lá. São Paulo está ensolarado. Olha o verbo está. Quem está ensolarado? São Paulo. São sujeitos simples. Ok? Quatro. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Cadê o verbo? São. Agora eu pergunto para o verbo quem são os sintomas da dengue ou o que são os sintomas da dengue? Resposta. Febre alta, um núcleo e dor de cabeça. Dois núcleos. Se eu tenho mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto por dois núcleos, ok? Então, quatro aí, sujeito composto. Galera, eu não estou olhando o chat, não, porque eu estou direto no slide. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper no áudio aí, que aí eu pauso e a gente faz de novo, tá? Ou então, eu falo, ou eu repito ou eu falo mais devagar. Eu vou pegar o batidão aqui porque são 60 itens e aí a gente só tem mais 15 minutos de aula, tá bom? Então, vamos lá. Prenderam o ladrão. Cadê o verbo? Prenderam. Eu pergunto. Quem prendeu o ladrão? Tem a resposta aí no texto? Não. Então, tem um sujeito indeterminado. Alguém prendeu o ladrão, mas eu não sei quem é. Então, o sujeito... No fim da tecidade, ó o verbo, azém, exprimindo o clima, eu tenho oração sem sujeito. Ninguém faz muito calor, simplesmente faz calor, ok? Então, oração sem sujeito aí nas seis. Sete. Vive-se bem no campo. Cadê o verbo? Vive-se. Pergunto pro verbo, quem vive bem no campo? Resposta. Não sei. Mas alguém vive bem no campo? Sim. O texto diz que vive-se bem no campo, só que eu não sei quem é. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Galerinha, não se preocupe de lembrar tudo isso agora de uma vez. A gente vai repetir isso em outras ocasiões. Mas essa partícula C, nesse exemplo aí, vive-se bem no campo, isso aí é o que a gramática vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Isso é um pronome que tá aí pra te falar uma coisa. O sujeito é indeterminado, ok? Então, guarda. Isso vai acontecer quando você tiver verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Você tiver um desses três verbos mais a partícula C, você tem índice de indeterminação do sujeito. Mas depois eu repito isso, não se preocupe. É só pra você já ir desbloqueando aí algumas funções importantes aí no seu cérebro, tá? Pra depois você passar de fase aí pro próximo ano letivo. Oito. Perdi minha caneta. Quem perdi minha caneta? Perdi. Quem perdeu? Eu. Eu perdi. Mas o eu não tá expresso. Então, eu tenho um sujeito oculto, pode ser chamado de implícito, pode ser chamado de desinencial, pode ser chamado de, o que mais, elíptico, pode ser chamado de sujeito subentendido, pode ser chamado de fossilizado. Hoje vocês aprenderam o sujeito mocado. Isso aí é o sujeito mocado. Professor, se eu colocar na sua prova o sujeito mocado, você vai aceitar? Claro que eu vou aceitar, né? O sujeito mocado é nóis, né? É nóis. Então, é isso aí. Nove. Não é habitada a lua. Ah, aí deu um trava na minha cabeça. Não é habitada a lua. É porque os termos estão em ordem diferente. Na língua portuguesa, o certo é vir primeiro o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento. Mas, às vezes, a gente pode embaralhar isso. Se você perguntar pro verbo, cadê o verbo? É. Nós temos a locução, é habitado. Eu pergunto, quem não é habitada? Resposta? A lua. Sujeito simples. Se eu colocar na ordem direta da frase, na ordem direta, ficaria a lua não é habitada. Ok? Não é habitada a lua ou a lua não é habitada, dá no mesmo. Só que assim, do jeito que tá aí no slide, não é a forma habitual da gente usar na língua portuguesa. Tá bom? Quando ficar com dúvida, estiver diante de um texto que tá com termos bagunçados, a minha dica é, acha o verbo, pergunta pro verbo, acha o sujeito e coloca na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Fica muito mais fácil de entender, até mesmo se for uma questão de interpretação de texto. Tá bom? Então, nove não é habitada a lua, sujeito simples. Quem não é habitada? A lua, sujeito simples. Dez. De vez em quando, Terezinha vira onça. Pergunta, quem vira onça de vez em quando? Resposta, Terezinha, sujeito simples. Ok? Ok, turminha? Onze, bateram a porta. Olha que interessante, bateram a porta. Pergunta, quem bateram a porta? Resposta, não sei. Então, sujeito indeterminado. Alguém bateu a porta, mas você não sabe quem é. Então, é isso que a gramática chama de sujeito indeterminado. Ok? Deixa eu ver se tem algum comentário. Não, tranquilo, vamos lá. Doze. A temperatura aumentou na região sul. Cadê o verbo? Aumentou. O que aumentou na região sul? Resposta, a temperatura, sujeito simples. Ok? Treze. O álbum e as figurinhas estão aqui. Verbo, estão. O que estão aqui? Resposta, o álbum e as figurinhas. Sujeito composto. Eu tenho álbum como núcleo, tenho figurinhas como núcleo. Dois ou mais núcleos e nós temos um sujeito composto. Quatorze. Come-se com fartura em sua casa. Vamos lá. Come-se com fartura em sua casa. Eu pergunto, quem come com fartura em sua casa? Resposta. Não sei quem come. Mas alguém come com fartura? Sim. Come-se com fartura. O texto diz que alguém come com fartura. Mas nós sabemos quem é que come com fartura. Então, nós temos um sujeito indeterminado. Essa partícula C aí, que vem depois do verbo, é chamada de índice de indeterminação do sujeito nesse contexto aí. Só essa partícula C aí na língua portuguesa, PASME, podem ser dez coisas diferentes. Em seis casos são pronomes e em quatro casos são conjunções. Nesse caso aí, é um pronome que funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, é um indicador que nos diz que o sujeito é indeterminado. Ok? Quinze. As chuvas transformaram o deserto. Professor, chuva aí é aquele negócio de oração sem sujeito. Não, chover é oração sem sujeito. E é chuva, é substantivo. Tem que achar o verbo. Cadê o verbo? Transformaram. Olha o galo cantando. Transformaram. Pergunta para o verbo. Quem transformaram o deserto? Resposta. As chuvas. Sujeito simples. Ok? Olha o galo cantando. Estão ouvindo aí? Vida na roça, meu irmão. É assim. Vida no campo. Coisa maravilhosa. Dezesseis. Eram doze horas. Cadê o verbo? Eram. Olha o verbo ser aí. Exprimir no tempo. Então, nós temos oração sem sujeito. Olha o galo cantando. Tem tanta hora para ele cantar de madrugada. Ele quer cantar na hora da aula de português. É brincadeira, né? Esse trabalho remoto é muito lar. Não tem jeito. Vou esperar ele terminar de cantar. O bichinho está cantando. Está um minutinho. Dezessete. Existirão seres vivos em outros mundos? Olha o verbo. Existirão. O que é que é existirão em outros mundos? É a pergunta que eu faço para o verbo. Resposta? Seres vivos. Sujeito simples. Como não está na ordem, vamos colocar na ordem. Seres vivos existirão em outros mundos? Seria assim. Sujeito vai do complemento. Ok? Dezoito. Anoiteceu. Olha o galo de novo. Anoiteceu. Opa, anoitecer é o verbo. Eu tenho como anoitecer? Alguém tem como anoitecer? Não. É um fenômeno da natureza. Então, nós temos uma oração sem sujeito. Ok? Dezenove. Chegaram os filhos da vizinha. Quem chegaram? Resposta? Os filhos da vizinha. Então, sujeito simples. Se eu fosse colocar a ordem direta da frase, ficaria. Os filhos da vizinha chegaram. Vinte. Cresce em Deus. Opa. De novo. Cresce em Deus. Eu pergunto para o verbo. O verbo crer. Quem crê em Deus? Resposta. Não sei. Mas alguém crê em Deus? Alguém crê. Só que eu não sei quem é. Então, nós temos um sujeito indeterminado. Novamente, nós temos a partícula C aí funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Crianças, eu tinha mais 40 desses aí para a gente fazer. E é mais essa, mais essa, mais essa e mais essa. Só que eu acho que está muita informação para pouco tempo eu vou fazer. Eu vou parar por aqui. Mostrar uma atividade, valendo um pontinho. E aí, quando a gente estiver corrigindo, aí eu volto para cá e a gente termina diversas aqui, ok? Pode ser? Porque senão vai ficar muita informação para pouco tempo. Eu acho que vocês vão absorver muito pouco. Não dá para eu querer também pegar todo esse tempo que a gente ficou afastado. E querer matar a saudade também, colocando um tanto de coisa na cabecinha de vocês, né? Ok? Então, vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Quero ver quem vai dormir agora. Esse galo está cantando mais que a Luísa Sonsa. Sacanagem. Ok. Alguma coisa? Finalmente, um professor sensato vai ter férias. Estão de sacanagem, né? Finalmente, um professor sensato. Muito obrigado, crianças. É porque... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é defendendo os meus colegas professores, mas tudo isso é novo para todo mundo. Para eles também não é fácil, não. Para mim, não tem sido fácil e ficar longe de vocês é complicado e mexer na plataforma é complicado. Tudo é complicado. Tudo é muito complicado. Então, tenha paciência com eles. Eu penso no seguinte, que... E eu tenho falado isso no grupo dos professores, para a gente ter um pouco mais de bom senso. Não adianta também. A gente está passando por uma situação que nunca aconteceu. E a gente está tendo que se reinventar. Não adianta também querer correr atrás do tempo perdido e encher de atividade, encher de tarefas, encher de nada disso. Não adianta. Não adianta. Vamos com calma. Eu prefiro postar poucas atividades e pouco conteúdo e esse pouco ficar do que encher de vocês de coisas e vocês não aprenderiam nada. Então, vamos com calma aí que vai dar tudo certo, tá? Colocar Racionais para tocar aí? Coloco. Claro. Sempre Racionais. Eu estava ouvindo Catedral, na verdade, antes da aula. Mas eu falo assim, não, na verdade eu ouvi uma música do Fábio Brasa antes da aula. Achei legal. Vou até colocar o nome da música aqui, que eu achei ela muito linda. É uma música recente dele. Fábio Brasa. Ele fala, inclusive, do Covid, para você ter ideia de santo, porque ela é nova. Vou postar o link aí, tá? Que barba grande, é. Só aproveitando que eu estou meio isolado mesmo, estou com uma barba longa mesmo. Nunca deixei a barba desse tamanho. Está grande mesmo. Bota um som monstro aí. Que barba grande, né? Bota a poesia, legal. Está parecendo o momento das cavernas. É. Minha esposa falou a mesma coisa. É porque a gente mudou, né? Essa... Não sei nada, vou ter na aula, não. Mas só para a gente espalhar assim um pouco. A gente mudou de casa. A gente morava aí no... Na verdade, a gente morava naquele condomínio ali ao lado do Sesc, de Selange, no condomínio Alegro. E aí a gente decidiu mudar. A gente está morando em um sítio agora, na chácara. Por isso que vocês estão ouvindo o galo cantar desse jeito. E aí, como a gente veio morar na chácara, eu decidi ficar igual um lenhador, raiz. Aí eu estou aqui cortando coisa no machado, com motosserra. Aí eu estou me achando o lenhador. Aí eu deixei a barbona crescer para ficar bem raiz mesmo. Eu morava perto da sua casa mesmo aí. Morava ali no condomínio Alegro. E agora eu estou morando em uma chácara aqui em Águas Lindas. Estou bem longe. Mas estamos conectados aí pela internet, né? Então, vamos lá. Eu coloquei o link de uma música aí do Fábio Brasa, que eu achei muito legal. Ele fala que se eu pudesse voltar ao passado, o que eu mudaria e tal. Essas coisas, então... Eu vou deixar rolando o somzinho aqui, enquanto a gente troca a ideia. Ver se vocês conseguem ouvir aí. Toda segunda-feira... Deixa eu ver quantos que estão aqui. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em mim, conectado. E voltaria aos ventos, que desviassem as carapelas daquela invasão que chamamos de... Só avisar. Toda segunda-feira, de uma até as duas horas da tarde, a gente vai estar com essa aula, tá bom? O Ná está travando, né? É do Minecraft. Mas depois vocês escutam aí. O nome da música é De Volta ao Passado, do Fábio Brasa. É muito legal. Ele é um cara muito diferenciado aí. Um dos melhores freestyle que tem no Brasil hoje é ele. A gente faz um... Repair de responsa mesmo, tá? Toda segunda-feira, crianças, a gente vai ter uma aulinha aí de uma até as duas da tarde, tá? Se a gente achar que está pouco, para vocês entenderem bem os conteúdos, a gente coloca um outro dia na semana também. Mas como eu falei, eu não quero colocar vocês... Coloca unha pintada? O que é esse negócio de unha pintada? A minha está suja mesmo. Se a gente achar que é pouca aula, a gente coloca mais uma na semana. Mas eu penso o seguinte, que é melhor a gente ir devagar e entender o conteúdo do que a gente correr com a matéria. Não adianta não, tá? Deixei meu número no WhatsApp aí nos comentários. Podem voltar aí para poder ler e olhar. Não tem problema. Pode me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum. Sempre meus alunos estiveram no WhatsApp e a gente nunca teve nenhum problema. Bom? Agora, se tiver dúvida, pode mandar. Não tem problema. Só tenha bom senso, né? Só use com sabedoria aí. Bom? E outra coisa, crianças. Se precisar de mim para qualquer coisa que eu puder ajudar, conta comigo aí, tá bom? Estou olhando aqui para os rostos de alguns de vocês aqui nas telas aqui. Dei uma saudade violenta. Uma hora de aula é pouco. Eu também acho que é pouco. Mas vamos com calma, né? Essa é a nossa primeira para a gente ver como é que vai ser. A adesão também ficou pequena. Porque hoje eu postei em todos os grupos, ó. Em todas as minhas turmas. Então, hoje era para ter pelo menos umas 150 pessoas na aula. Só tivemos 44. Vamos ver como é que vai ser. 55. Não é melhor dizendo. Vamos ver depois como é que a gente faz. Se precisar, a gente coloca mais. Não tem problema, não. Eu prefiro dar aula presencial, mas na impossibilidade a gente faz essa aula assim mesmo, tá bom? Tem mais um teste mesmo para ver se vocês iam... Eu também, Jéssica. Também estava com saudade. De verdade. Muita mesmo. Vendo aqui as fotinhas de alguns de vocês aqui. Chega a ter uma saudade grande. Mas aí a gente vê. Tá bom, crianças? Eu acho que por isso é isso. Se tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, se alguém quiser mandar um... Travar o microfone aí e falar alguma coisa aí, pode falar também, que eu também estou com saudade da voz de vocês. Pode falar. Caramba, pode falar melhor professor. Declarações. Isso é engraçado. Também acho. Uma hora de aula é pouco. Eu também acho, crianças. Mas vamos começar devagar e depois a gente vê. Depois a gente vê. O que é esse negócio de unha pintada? Que eu não entendi. Coloca unha pintada. Unha pintada... Unha pintada é o quê? Não sei. É música? É banda? O que é isso? É um cantor que o Bimestre acaba. O Bimestre acaba dia 8 já. Só que a gente vai ter um tempo depois para colocar. Tá bom? Para ir lançando as notas. Eu vou colocar uma atividade hoje para vocês sobre o sujeito. E aí vocês respondam aí. Vai valer nota. Então eu vou postar os mesmos slides que eu usei. Tá bom? E aí vai ter uma atividade valendo nota. Aí na semana que vem uma outra valendo nota. Depois na outra semana uma outra valendo nota. Então vai... Toda semana eu vou colocar. Ao todo vão ser quatro atividades. Já tivemos uma valendo nota. Hoje vai ser mais uma. E mais duas na próxima semana. Aí a gente fecha. Tá bom? Ó, Pazinho. Mas me pergunto. Eu vou ouvir esse tal de unha pintada aí depois. Nunca ouvi falar na minha vida. Pacção. Trava Zap. Coloca facção Trava Zap. Se for facção central, eu gosto. Cara, apesar de ter umas músicas bem pesadas, mas eu gosto. Eles também são críticos pra caramba. Aos poucos a gente vai interagindo. Tá bom? Se vocês tiverem também de música boa aí para depois vocês falarem. Que tem uma letra que realmente faça a gente ser uma pessoa melhor depois. Aí vocês coloquem aí para a gente. Tá bom? Crianças, eu vou me despedir de vocês. Eu vou pedir um favor. Eu queria que vocês fossem saindo um por um. Porque eu só vou fechar a sala quando o último sair. Tá bom? Para não correr o risco de ficar ninguém aí na sala. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. De verdade. Muita saudade. Rapaz, o Senhor abençoe vocês. Precisando de mim, meu WhatsApp está aí à disposição. Tá bom? Usem com sabedoria. Mas pode usar que eu estou aí à disposição de vocês. Um beijão no coração. Rapaz, o Senhor abençoe. Tchau, crianças. Falou, seu lindo. Gostoso. Falou, Luquinhas. Deixa a benção, meu irmão. E aí, passei. E aí, Vinícius? Tem por sete? O Daniel postou aqui um link. Deixa eu abrir para ver o que é. Barra do gostosinho. A unha pintada, entendi. Barra do gostosinho e a unha pintada. Eu vou ouvir depois, prometo. Tchau, meu amor. Tchau, Jennifer. Vai com Deus. Tchau, Thaís. Tchau, Finha. E aí, Vinícius? E aí, Vinícius? Tchau. Tchau.